Round 1 Fight Tá com o pau, Nourinho! Vem me ajudar, Flávio, porque eu tô morrendo, o caçaco tá me matando, Flávio! Venha, rapaz, o caçaco! Ah, Zé da Manga! Ó, pra isso aí, eu sou humilhado do meu vídeo, nem trazendo bezerro, por causa da gente! Filha da p***, inútil, inútil, saco de cimento do caralho! Tem tudo pra ganhar, mas não ganha, é peste, comigo é babone, cara! Pelo menos o perfecto que eu tirei! Vamo ver quem é que tem aqui pra gente brincar, porque até agora eu só vejo Juvenis! Juvenis, Juvenis! O, campeão do Brasil!